Fala, pessoal! Tudo bem? Nesta aula, vamos estudar operações com conjuntos. Em relação ao tema operações com conjuntos, vamos estudar a união envolvendo dois conjuntos. Pessoal, existem duas formas de trabalhar a união envolvendo dois conjuntos. Eu posso trabalhar através do diagrama de Venn, que é a representação por conjuntos, ou eu posso trabalhar fórmula matemática, neste caso, a fórmula da união. Eu já adianto, pessoal, em relação a essas duas formas, não existe uma que é exclusiva para um determinado tipo de questão. Em cada questão, eu posso optar em utilizar diagrama ou fórmula matemática. Mas a minha dica é a seguinte, o aluno tem que saber as duas formas, porque eu posso associar essas formas. Em alguns casos, é mais conveniente aplicar o diagrama. Em outros casos, é mais conveniente aplicar a fórmula. Se eu ser as duas formas, eu posso associar essas formas de resolução. Em relação ao diagrama, é interessante o aluno saber o seguinte, essa região comum aos dois conjuntos é a interseção entre os conjuntos, que eu posso representar dessa forma. Como eu tenho os conjuntos A e B, a interseção pode ser assim representada. A e B, tá bom, pessoal? O E indica a interseção. São os elementos comuns ao conjunto A e ao conjunto B, tá bom? E claro, na linguagem simbólica, eu posso representar assim, a interseção de B. Ok? Estou de bola. Essa região aqui representa os elementos que pertencem somente ao conjunto A. Aqui, pessoal, nós temos a diferença A menos B, elementos que pertencem ao conjunto A, mas não pertencem ao conjunto B. E, por fim, nessa região aqui, nós temos os elementos que pertencem somente ao conjunto B, ou seja, é a diferença B menos A. Fechou? Beleza. O que é B menos A? Elementos que pertencem ao conjunto B, mas não pertencem ao conjunto A. Tudo o que está dentro representa a união entre os conjuntos A e B, tá bom? Beleza. Em relação à fórmula, nós entendemos assim, o número de elementos de A união com B, lembrando que esse U é o símbolo da união, vai ser igual ao número de elementos do conjunto A, mais o número de elementos do conjunto B, menos a interseção. Então, nós podemos assim entender, ó, A união com B vai ser igual ao somatório dos conjuntos A e B, e nós retiramos a interseção, ou seja, A e B. Tudo bem, pessoal? Mas, claro, também podemos representar através do símbolo interseção entre os conjuntos A e B. Então, expliquei de maneira sucinta as duas formas de resolução. Agora, a partir de exemplos e de resolução de questões já cobradas em concursos, nós vamos trabalhar de maneira detalhada essas formas, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Está aí o nosso primeiro exemplo. Em uma fábrica, o supervisor perguntou aos funcionários quem gostava de tomar café no lanche. 23 responderam que sim. Eu já anoto essa informação. Então, meu conjunto C vai ser o conjunto café. Nós temos aqui 23 elementos. Depois, ele perguntou quem gostava de tomar leite. E 15 responderam que sim. Conjunto L é o conjunto leite. Vou colocar aqui o 15. Se cinco funcionários gostam de tomar café com leite, pessoal, o café com leite é café e leite, ou seja, em interseção entre os conjuntos. Então, tem aqui café e leite. São cinco elementos. Quantos funcionários têm essa fábrica? Observe que eu quero saber a quantidade. Essa quantidade, pessoal, é a união. C ou L. Então, guarda isso. Interseção representada pela letra E. União representada pela palavra O. Tá bom? Eu quero saber que é a união. O que acontece, pessoal? Conforme eu mencionei anteriormente, eu posso fazer de duas formas. Diagrama ou fórmula. E, neste caso, no primeiro exemplo, eu vou aplicar as duas formas de resolução. Tá bom? Em relação à fórmula matemática, a gente faz de maneira mais rápida. O que a gente faz na prática? Vamos somar os conjuntos e vamos, depois, subtrair pelo valor da interseção. 23 mais 15 é 38 e 38 menos 5 é 33. Pronto. Já chegamos ao valor da união. Qual a vantagem da fórmula? Ela é mais rápida, mais prática. Mas qual a desvantagem? Visivelmente, eu tenho menos dados do que através do diagrama. Então, vamos aplicar agora o raciocínio por diagrama. Tá bom, pessoal? Vamos trabalhar o diagrama de V. Eu tenho o conjunto A e tenho o conjunto B. Tá bom? Aqui é a segunda solução. Já resolvi através de fórmula, tá? Agora, a gente vai trabalhar o diagrama. Um detalhe muito importante. Quando eu utilizo o diagrama, eu necessariamente tenho que começar pela interseção. Então, já nota nesse material. No uso do diagrama, obrigatoriamente, devemos iniciar pela interseção. A gente já sabe que a interseção contém 5 elementos. Tá aqui, ó. Então, eu coloco o 5 aqui, ó. Tudo bem? O meu conjunto A... Não é conjunto A, né, pessoal? Vou botar o conjunto C e L. Eu poderia representar por A e B, sem problemas, né? Mas como eu já representei por C e L, eu vou manter essa representação. Não tem problema nenhum. Se eu mantivesse o A e B, a gente chegaria ao mesmo raciocínio. Só para manter, só para ficar organizado. Agora sim. O meu conjunto C tem 23 elementos. Então, significa o seguinte. Na totalidade, o conjunto C tem 23. Então, eu não posso colocar o 23 aqui. Por quê? Se eu puser o 23 aqui, o meu conjunto C passa a ter 28 elementos. Aí, o que a gente faz? Eu pego 23 menos 5. 23 menos 5 dá 18. Tá bom, pessoal? Agora, observe que o conjunto C, na sua totalidade, tem 23 elementos, que é 18 mais 5. A mesma coisa em relação ao conjunto L. Ele possui 15 elementos. Aí, o que eu faço? 15 menos 5 dá 10. Agora, eu somo. 18 mais 5 mais 10. Então, a união entre os conjuntos C e L contém 33 elementos, porque eu faço 18 mais 5 mais 10. Tá bom? Aqui, nós encontramos, claro, 33. Beleza, pessoal? Então, a fórmula matemática é mais prática, porém, eu tenho menos dados. Visivelmente, ela não é legal. No diagrama, embora eu tenha mais trabalho, visivelmente, é melhor, porque eu consigo verificar todos os dados da questão. Por exemplo, se a questão me pedisse quantos elementos pertencem somente ao conjunto C? Ou seja, quantos funcionários gostam somente de café? São 18. Se perguntasse quantos funcionários gostam somente de leite? São 10. Então, repare que, visivelmente, é melhor. Tá bom? Vamos lá. Vamos para o próximo exemplo. Exemplo 2. Uma pesquisa de opinião entrevistou 37 clientes. Esse é meu total, que eu vou chamar de T. Eu vou colocar abaixo e já vou explicar o porquê, tá bom? 37. Vai voltando, né? Uma pesquisa de opinião entrevistou 37 clientes no supermercado quanto à sua preferência pelos sabores morão, que eu vou chamar de M, e laranja, que eu vou chamar de L, de um suco recém-lançado. Dos entrevistados, 22 gostaram do suco de morango. Então, está aqui, M, são 22. 19 gostaram do de laranja. Então, meu conjunto L, 19 elementos. E 3 não quiseram provar os sucos. Aqui, pessoal, eles não provaram nem morango nem laranja. Eu chamo de nenhum, ou seja, eu chamo de N. São três elementos. Quantos clientes entrevistaram, gostaram dos dois sabores? Então, eu quero a interseção, morango e laranja. Legal. Em relação à fórmula, existe aqui uma variação, porque entrou o conjunto N. Mas, Júlio, como é que eu faço? Pessoal, a ideia é a seguinte. Quando eu tenho dois conjuntos, se eu somar todos os conjuntos existentes e tirar do total, tudo isso, tudo que ultrapassar o total, está na interseção. Então, observe que eu tenho um conjunto daqueles que gostam de morango, daqueles que gostam de laranja e tenho um conjunto daqueles que não gostam de nenhum dos sabores, porque sequer provaram. Então, eu tenho esses três conjuntos. Se eu somar esses conjuntos e tirar o total, tudo aquilo que ultrapassar o total está na interseção. É a aplicação prática da fórmula. Você pode fazer isso sempre, que eu chamo de princípio da escadinha. Tá bom, pessoal? Eu chamo isso aqui de princípio da escadinha. Agora, vocês vão entender por que eu coloquei o total no final. Porque eu faço assim. Vou somar os conjuntos. M mais L mais N. 22 mais 19, 41, mais 3, 44. E agora, pessoal, eu continuo descendo a escadinha. Eu vou retirar o total. O que ultrapassar o total está na interseção. 44 menos 37 dá 7. Então, quantos entrevistados gostaram dos dois sabores? 7, tá bom? É a aplicação de uma fórmula. Então, a gente aplicou a fórmula da união. Só que na fórmula da união, em vez de somar apenas os dois conjuntos e tirar a interseção, para encontrar a união, aqui é uma variação. Eu somo todos os conjuntos, no caso são 3, retiro o total e chego ao valor da interseção. Isso dá certo sempre, tá bom? Júlio, como é que eu faço em relação ao diagrama? Eu vou mostrar agora. Nós temos aqui o conjunto M e nós temos o conjunto L. Nós temos que começar pela interseção. Como precisamos definir a interseção, vamos chamá-la de x. Essa região aqui, já que o conjunto M tem 22 elementos, ela vai ser 22 menos x. O conjunto L possui 19 elementos. Então, essa região aqui é 19 menos x. O nenhum, pessoal, é o conjunto que fica aqui fora. Nós temos aqui que o N é igual a 3. São três elementos do lado de fora. Aí, o que acontece? Se eu somar todo mundo, 22 menos x mais x mais 19 menos x mais 3, eu tenho que chegar ao total, que é 37. Aqui, passaremos a ter uma equação do primeiro grau. Observe que no uso do diagrama, neste caso, eu tenho mais trabalho, porque eu preciso fazer a representação e preciso equacionar. teremos uma equação do primeiro grau. Vamos somar, pessoal. O que acontece? Quando a gente somar 22 menos x mais x, eu posso cortar menos x com x. Então, posso ter apenas o 22. Mais 19 menos x, mais 3, tem que ser igual a 37. Agora, é só desenvolver tudo que é letra para um lado, tudo que é número para o outro. Mas, antes, vamos fazer o seguinte. 22 mais 19 mais 3, eu vou somar. Aqui, eu vou encontrar 44. Aí, eu passo a ter 44 menos x é igual a 37. Esse menos x, ele permanece à esquerda da igualdade. O 44, que é positivo, ele vem para a direita. Ele fica o quê? Negativo. Eu vou ter 37 menos 44 é igual a menos 7. Multiplico por menos 1 e eu passo a definir que o valor de x é igual a 7, que é justamente o valor da interseção. Observe que x é o valor da interseção. Tá bom, pessoal? Vamos lá, vamos fazer aqui o resumo. Qual o resumo que eu dou a vocês? Se a banca, na questão que você for resolver, fornecer a interseção, vale a pena fazer o diagrama, porque eu coloco a interseção inicialmente e, a partir dali, é só fazer as diferenças que eu consigo definir. Então, vale a pena usar o diagrama, lembrando que eu também posso aplicar a forma. Agora, se a questão não der a interseção, é mais conveniente definir essa interseção através da forma matemática. Mas, claro, eu posso associar a união entre os conjuntos trabalhando a ideia do diagrama. Tá bom? Beleza? Então, deu a interseção, diagrama não deu, forma matemática. Esse é o resumo. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos resolver questões já cobradas em prova. Está aí a nossa primeira. Em uma academia de artes marciais, que tem 288 alunos. Aqui é o total. O total, que eu chamo de T, são 288. Legal. 172 alunos praticam Judô, que é o meu conjunto J. Nós temos aqui 172 alunos. Beleza. 93 alunos praticam Karatê, que eu vou chamar de conjunto C. Nós temos aqui 93. E 25%, dois alunos, ou seja, 25% de 288, praticam ambas as modalidades. Aqui eu tenho interseção. Eu tenho Judô e Karatê. Pessoal, 25% de alguma coisa, anote-se bizu, é pegar aquela coisa e dividir por 4. Tá bom? É um quarto daquela coisa. Eu não tenho 288. Vou pegar 288, vou dividir por 4 e vai dar 72. Então, a interseção entre os conjuntos tem 72 elementos. Com base nessa situação hipotética, julgo o item. A banca diz que 265 alunos praticam Judô ou Karatê. Ou seja, está dizendo que a união entre os conjuntos possui 265 elementos. Conforme mencionei, se a banca fornecer a interseção, vale a pena utilizar o diagrama. Mas, claro, dá para aplicar a fórmula. Aqui vamos fazer através da fórmula, tá bom? O que acontece? Como é que a gente faz aqui para poder chegar à união, pessoal? Eu vou somar os dois conjuntos e vou retirar a interseção. Assim, eu aplico a fórmula, tá bom? Então, a união Judô ou Karatê vai ser igual. 172 mais 93, 2 mais 3 dá 5. 7 mais 9, 16, vai 1, 265. Então, o que acontece? A banca está tentando confundir o aluno para ele pensar que eu já cheguei a essa união. Mas a união não é só o somatório dos conjuntos. Eu preciso retirar a interseção que contém 72 elementos. Aí eu faço 265 menos 72 e eu chego à minha solução, tá bom, pessoal? 265 menos 72, olha só, 5 menos 2 dá 3. Aí eu vou ter 16 menos 7, que dá 9. E eu vou tirar ali 1, vou ficar com 193. Como a banca diz que são 265, o item está incorreto, o gabarito é errado, tá bom, pessoal? Lembrando, aqui fica tranquilo aplicar o diagrama de Venn. Mas eu optei por fórmula porque eu acho mais prático. Mas se você fez através do diagrama, não tem problema nenhum, tá bom? As duas formas são sempre aplicáveis. Show? Vamos embora. Próxima questão. Questão 2. O setor de gestão de pessoas de determinada empresa Realiza regularmente a análise de pedidos de férias e de licenças dos seus funcionários. Os pedidos são feitos em processos em que o funcionário solicita apenas férias, apenas licença, ou ambos, férias e licença. Em determinado dia, aí começam as nossas informações numéricas. 30 processos foram analisados, então é meu total. Eu gosto de colocar o total aí embaixo. Nos quais constavam 15 pedidos de férias. Então, meu conjunto F. 15 elementos. E 23 pedidos de licenças. Então, em relação ao conjunto L, licenças, eu tenho 23 pedidos. Com base na situação hipotética, julgo o item que se segue. A quantidade de processos analisados nesse dia, que eram referentes. Cuidado! Apenas a pedido de férias é igual a 8. O que acontece, pessoal? Aqui eu não tenho interseção. Se eu não tenho interseção, para mim, na minha opinião, é mais conveniente utilizar a fórmula matemática para definir a interseção. Cuidado com a pegadinha da banca. Como é que eu vou definir aqui a interseção, pessoal? Eu tenho dois conjuntos. F e L. Meu total é 30. Então, a interseção F e L. Como é que eu vou definir? O princípio da escadinha. Eu vou somar os conjuntos e vou retirar o total. O que ultrapassar o total está na interseção. 15 mais 23, 38. Então, eu tenho 38 menos 30, que é igual a 8. Se o aluno disser que o item está correto, ele cai na pegadinha, porque 8 é o valor da interseção. Aqui, pessoal, é o momento ideal para o aluno trabalhar o diagrama, porque eu posso associar. Eu já mencionei isso na aula. Eu posso associar essas duas formas de resolução. Pela fórmula, eu encontrei a interseção. Aí, o que eu faço aqui, pessoal, para poder ter mais certeza, para poder concluir a questão com tranquilidade e eu ficar mais convicto? Eu tenho o conjunto F e eu tenho o conjunto L. Daí, eu aplico o diagrama para poder chegar ao resultado. 8 é o valor da interseção. Quando a banca fala apenas a pedido de férias, ela está retirando essa interseção. Como o conjunto F tem 15 elementos, olha a pegadinha da banca. Eu faço 15 menos 8, que dá 7. Essa é a solução da questão, pessoal. Apenas a pedido de férias, em relação aos processos analisados, nós tivemos 7. Só que a banca fala que são 8, igual a 8. Então, o item correto é o gabarito errado. Se o aluno se pedisse apenas licenças, como é que eu faria? Eu faria 23, que é o total menos 8. 23 menos 8 dá 15. Observe que, se nós somarmos, 7 mais 8 mais 15 dá 30, ratificando aqui o total, que é a união. Então, o item correto é o gabarito errado. Cuidado, pessoal. A banca SESP adora promover pegadinhas. E qual foi a pegadinha aqui? Ela pensou no valor da interseção para que o aluno marcasse incorretamente. Tudo bem? Beleza? Vamos para a próxima questão. Questão número 3. Nós temos aqui um total, pessoal, de 1.200 candidatos. Eu vou anotar aqui. Total 1.200. Em relação a esses 1.200, 600 se inscreveram para o cargo A. Vou colocar aqui. A, 600. 400 se inscreveram para o cargo B. Então, B, eu tenho 400. E 400 para cargos distintos de A e de B. Ou seja, nenhum nem outro, que eu chamo de nenhum. É um 400. Alguns que se inscreveram para o cargo A também se inscreveram para o cargo B. Isso aqui é interseção. A banca está dizendo que tem interseção. Aqui eu tenho um diagrama fornecido pela banca. A respeito da situação hipotética, eu julgo o seguinte. Menos de 180 candidatos se inscreveram no concurso para os cargos A e B. Pessoal, quando eu falo para os cargos A e B, a banca fala que são menos de 180. Eu preciso verificar. Se for menos de 180, item correto. Se for mais, item incorreto. Ou até mesmo se for igual a 180. Porque menos tem que ser um valor menor que 180. Pessoal, quando eu falo para os cargos A e B, esse E indica A e interseção. Então, eu preciso encontrar a interseção. Eu quero encontrar A e B. Já mencionei. Se a banca não fornecer a interseção, é melhor, é mais conveniente aplicar a fórmula matemática para poder definir essa interseção. Vamos fazer isso, que é o nosso princípio da escadinha. Vamos somar os conjuntos. A mais B mais o nenhum. 600 mais 400 mais 400 dá 1.400. E vamos subtrair do total. O que ultrapassar esse total está na interseção. Então, tem 1.400 menos 1.200, que é igual a 200. Então, na interseção, nós temos 200 elementos, que é um valor maior que 180. Portanto, o item é incorreto e o gabarito é errado. Mas, Júlio, mas esse diagrama aqui, você pode fazer uso dele. Mas, poxa, pela fórmula eu acho mais rápido. Como é que seria isso aqui? Eu ia somar 600 menos x mais x mais 400 menos x mais 400 e é igualar a 1.200. Quando a gente somasse, só para vocês poderem conferir, vamos cortar menos x com x. Aí eu teria 600 mais 400 mais 400, que é 1.400, menos o valor de x, que tem que ser igual ao total que é 1.200. 1.200 seria essa equação, 1.400. Segundo a forma de resolução, tá, pessoal? Menos x é igual a 1.200. Aqui seria a aplicação da fórmula matemática. Claro, o valor de x aqui tem que ser 200, porque é 1.400. Menos 200 dá 1.200. Mas como é que a gente faria na prática? Valor positivo, eu passaria para a esquerda da igualdade. Esquerda, não, direito da igualdade vai ficar negativa. Eu passaria a ter menos x é igual a 1.200 menos 1.400. Menos x é igual a menos 200. E nós multiplicaríamos por menos 1, já que x não pode ser negativo. E chegaríamos à solução da questão, tá bom, pessoal? Então, lembrando que aqui dava para fazer por diagrama, até porque a banca forneceu, mas, claro, pela fórmula matemática seria mais rápido. Fechou? Beleza. Então, é a nossa última questão, pessoal. Eu tenho aqui um total de 200 papiloscopistas. Vamos anotar esse total. 200. E a banca diz que 30 papiloscopistas sentem-se igualmente satisfeitos ao executar qualquer uma dessas tarefas, tá, pessoal? Vou considerar que temos a tarefa 1 e a tarefa 2. Essa tarefa de identificação de vítimas é minha tarefa 1. E descobertas de crimes de falsificação é minha tarefa 2. Então, qualquer uma, pessoal, é a interseção. Então, tarefa 1 e tarefa 2 há 30 elementos. Show! 180 papiloscopistas sentem-se satisfeitos ao executar pelo menos uma. Pelo menos uma, pessoal, é a união, é o ou, tá? É T1 ou T2, é a minha união. Então, a união T1 ou T2 possui 180 elementos. Considerando que todos os 200 papiloscopistas responderam à pesquisa, julguei o seguinte. A quantidade de papiloscopistas que se sentem satisfeitos em executar é exatamente uma das referências de tarefa superior a 100. Galera, aqui o ideal é aplicar o diagrama, porque eu não tenho muitos dados, né? Na ausência dos dados, o diagrama sempre supre essa ausência, tá bom? Então, tenho aqui o conjunto T1 e tenho o conjunto T2. A interseção está aqui, são 30 elementos. Se a minha união tem 180, pessoal, significa que dentro do diagrama tem 180. Como o total são 200, do lado de fora eu tenho n igual a 20. Então, 20 papiloscopistas não se sentem satisfeitos em executar nenhuma dessas tarefas, legal? Então, aqui eu tenho x elementos e aqui eu tenho y elementos, não sei. Só que é o seguinte, pessoal, a questão já está praticamente definida. E quando a banca fala exatamente uma, eu vou excluir essa interseção, porque aqui são as duas. Então, eu preciso de x mais y, ou seja, somente tarefa 1, mas somente tarefa 2. E x mais y, pessoal, vai ser sempre igual a 150. Por quê? Se o total tem que ser 180 e eu já tenho na interseção 30, x mais y tem que ser igual a 150. Mas, Julio, qual é o valor de x? Não sei. Eu posso ter, por exemplo, x igual a 80, y igual a 70, porque vai dar 150. Eu posso ter valores iguais, né? Ali eu considero que são diferentes, mas podem ser iguais. Eu posso ter 100 mais 50. Eu posso ter 95 mais 55. Ou seja, pessoal, eu posso ter inúmeras possibilidades para os valores de x e y, mas, quaisquer possibilidade, o somatório sempre vai ser igual a 150, porque eu tenho 30 elementos na interseção. E na união são 180. Logo, x mais y tem que ser igual a 150, que é um valor superior a 100. Então, o item está correto. Se o item está correto, o gabarito é certo. Beleza, pessoal? Show de bola? Então, é isso. Encerrar nossa aula por aqui foi um grande prazer. Tamo junto. Um grande abraço e até a próxima.